Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido o Santo Consolador De plena paz nos enchido para o reinado de amor Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Dá-nos Senhor amplamente, teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador Glória a Deus Glória a Deus Assim mesmo que o Senhor mande chuvas do Consolador Chuvas de bênçãos, chuvas da sua presença E enche o nosso ser da sua presença Do seu maravilhoso Espírito Santo Espírito Consolador Amém? Glória a Deus Receba essa palavra Eu recebo essa palavra no nome de Jesus Então a palavra de hoje Estudo Bíblico está no livro de Jó Capítulo 2 A segunda aprovação de Jó E a palavra de Deus Eu leio em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles para apresentar-se O Senhor perguntou a Satanás De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor Deterambular pela terra e andar por ela Disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem Que teme a Deus E evita o mal Ele se mantém íntegro Apesar de você me haver Intrigado 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 Contra ele Para arruiná-lo Sem motivos Sem motivos Ok, vamos ler lá então Uma vez mais Pausando agora em cada versículo Amém Então no capítulo 2 diz assim Num outro dia Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles para apresentar-se Então nesse versículo 1 a gente vê ali que né Os anjos vão e se apresentam ao Senhor Diante da presença do Deus Altíssimo Que é o alfa e o omega O princípio e o final Que é o cabeça De todo o principado e potestade A mais alta autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra Amém Então os anjos vieram se apresentar diante de Deus E também quem veio ali Satanás Para se apresentar diante de Deus Aí no versículo 2 a gente vê lá O Senhor perguntou a Satanás De onde você veio? O que você estava fazendo? Satanás respondeu ao Senhor De perambular pela terra e andar por ela Então o que que Satanás faz? Que o Senhor reprenda Ele perambula pela terra Perambular é caminhar, passear, rodear Né? Então ele veio de perambular pela terra e andar por ela Né? Perambulando por aí, andando, vendo, né? A quem ele pode fazer cair? Amém? Então ele falou a verdade Apesar de ser o pai da mentira Diante da presença de Deus Não existe mentira Porque ele é a verdade E o inimigo sabe disso O inimigo não pode tentar o Senhor com uma mentira Porque Diante de Deus Tudo está descoberto Então nessa hora ele falou a verdade Eu vim de perambular a terra e andar por ela Aí no versículo 3 diz assim Disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal Ele se mantém íntegro Apesar de você me haver instigado contra ele Para arruiná-lo sem motivo Então a gente vê aqui Como o Senhor elogia a Jó Como ele Fala sobre Jó Que Jó é um homem íntegro Um homem que teme a Deus Que evita o mal Amém? E que Apesar de o inimigo ter instigado Contra ele Para arruiná-lo sem motivo Então no versículo 4 a gente vê Que Satanás responde assim É só tocar na pele dele Para ver o que acontece As pessoas não se importam de perder tudo Desde que conservem a sua própria vida Agora se estenderes a mão E ferires o corpo dele Verás como ele Sem nenhum respeito Te amaldiçoará Então aí o Senhor disse a Satanás Pois bem Faça o que quiser com Jó Mas não o mate Deus permitiu que isso acontecesse Por quê? Porque ele tinha o controle Daquela situação Porque Deus sabia exatamente O propósito para com o qual Ele tinha permitido aquela aprovação Porque Deus é um Deus de propósito Amém? Então ali no versículo 7 diz Aí Satanás saiu da presença do Senhor E fez com que o corpo de Jó Ficasse coberto de feridas horríveis Desde as solas dos pés Até o alto da cabeça Jó sentou-se num monte de cinza E pegou um caco para se coçar Então a gente vê ali como Jó Está em forma de humilhação Como um símbolo de luto Sobre as cinzas E as feridas do corpo dele Era tão grande Tão feias Tão Tão repulsivas Que Eram feridas Que formavam casca E ali ele usava caco Caco de louça Para se coçar Para raspar aquelas feridas Então a gente vê a situação Em que Jó estava Amém? Terrível E no versículo 9 Continua dizendo E a mulher dele disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra Então nessa hora a gente vê Sem querer julgar a esposa de Jó ali Mas como duas pessoas Dentro de uma mesma casa Que supostamente servem ao mesmo Deus Na hora da pressão Agem totalmente diferente Muitas vezes Na hora da prova Na hora de passar pelo fogo A gente vê realmente Quem ama Deus Quem ama o Senhor de verdade Porque é muito fácil amar a Deus Quando todas as coisas vão bem Mas quando nós passamos pela prova Ou perdemos Pessoas ou coisas Então ali a gente Realmente Manifesta a nossa verdadeira Face no caso Se a gente ama o Senhor de verdade ou não Então a gente vê ali que Diante de tal situação Sem julgar a esposa de Jó Porque ali ela também tinha perdido seus filhos Ela também tinha perdido todos os bens Só que é uma decisão ali De seguir acreditando em Deus Temer ao Senhor Saber que Ele é o Deus que abençoa E que Ele tem o domínio de todas as coisas Então na hora da Digamos assim Desgraça Não amaldiçoar o Senhor Mas sim continuar confiando Que Deus tem o domínio e o controle de tudo Temer ao Senhor Saber que nós estamos diante do Deus vivo Que principalmente na hora da prova Os olhos do Senhor estão atentos a nós E o inimigo também Porque ali eles estavam esperando Que Jó Blasfermasse contra Deus Amaldiçoasse ao Senhor Estavam esperando ansiosamente Para que Ele soltasse uma palavra Amaldiçoando ao Senhor Mas não foi isso que Jó fez Então a gente vê aqui Que infelizmente a mulher de Jó Não aguentou a pressão E acabou fazendo o que desagrada a Deus Virando as costas para o próprio marido E para o seu Deus O próprio Deus Que supostamente ela servia Então a gente vê muitas pessoas Nessa mesma condição Que na hora da prova Negam a sua fé E amaldiçoam ao Senhor Infelizmente Mas Deus não quer que a gente Faça isso Quer que a gente seja resistente Deus quando Ele permite uma prova Ele sabe que a gente tem a capacidade Para passar por aquela prova E atravessar aquele mar Do outro lado Cruzar Amém? Porque Deus nunca vai permitir Uma prova maior Daquilo que você possa suportar Por pior que seja Ou pareça no momento Ou que de repente Pareça que seja o fim Que é impossível as coisas Voltarem ao normal Ou serem melhor do que antes Ou qualquer outra perspectiva Diferente daquela que Muitas vezes nós vivemos Quando estamos passando Por momentos difíceis Momentos terríveis Mas o importante é saber Pela fé que Deus vive E se você serve a Deus E se você busca do Senhor Na palavra diz Que todas as coisas Obram para o bem Daqueles que amam a Deus Então é uma questão de tempo Deus vai dar a vitória Só que a gente tem que esperar Confiar no Senhor E temer a Deus Não amaldiçoá-lo Não blasfemar contra Deus Saber que Deus está conosco E que aquilo vai passar Na palavra do Senhor diz Que todas as coisas passarão Mas a palavra de Deus Não passará Amém E nós não podemos esquecer Que ali Deus começou Elogiando a Jó Deus sabia que Jó Tinha capacidade de passar por aquilo Porque foi Deus quem depositou Aquela capacidade Deus foi quem capacitou a Jó Por pior que fosse a situação Que ali a gente não pode É terrível Ou seja, não tem nem como A gente poder começar a entender Muitas pessoas passam Por situações assim Terríveis De perder seus filhos Mas Saber que Deus É É o Pai que ama Que nunca abandona Que está sempre conosco Ele prometeu Até os fins dos tempos Estar com a gente Nunca nos deixar só Quanto mais Nas horas das provas Se os pais humanos Se o ser humano Que tem o coração inclinado Para a maldade Como pai aqui na terra Como mãe Sabe fazer o bem Para os seus filhos Quanto mais o Deus Que nos criou Que nos formou Que nos capacitou O Senhor diz Na sua palavra Que Se ainda o teu pai E a tua mãe Te deixar Contudo Ele te recolherá Que ele nunca te abandonará O Senhor é Deus Pai dos órfãos Das viúvas Dos desamparados Então Saber que Deus É contigo Saber que Deus Está contigo Na prova Assim como ele estava Dentro da fossa do leão Dos leões Com Daniel Assim como ele esteve Dentro daquela fornalha Com Sadrach Mesaque Abidinego Assim que Saber que Deus É com a gente Independentemente Se a situação É boa ou ruim Saber dar glória a Deus E saber esperar No Senhor Eu sei que falando assim São palavras Que Parecem fáceis de dizer Mas vivê-las É bem difícil Mas Deus É quem capacita E Deus Sabe Até onde Cada pessoa Porque ele conhece Seus filhos No mais íntimo Conhece a cada um De nós Melhor do que nós mesmos E ele mesmo Depositou Aquilo que nós Vamos precisar Com antecipação Porque ninguém Pega Deus De surpresa Todas as coisas Têm que ser Permitidas por Deus E Deus sabe Que a gente pode Que a gente Tem a capacidade Porque foi ele mesmo Quem nos capacitou Mas saber Perseverar Nesse momento De tristeza e dor Sabendo que O nome do Senhor Vai ser glorificado Amém E quanto maior a prova Maior a glória Que tudo é para a glória De Deus Amém Se nós estamos Vivos e respirando É porque Deus Tem planos Conosco É porque o Senhor Quer ser glorificado Através das nossas vidas Glória a Deus Então a gente vê ali Como a esposa de Jó Infelizmente Não aguentou a pressão E arrebentou Né E Jó respondeu Você está dizendo Uma bobagem Né Em uma outra versão Jó fala assim No versículo 10 Você fala Como uma insensata Aceitaremos o bem Dado por Deus E não o mal Né Então na hora Das bênçãos Né Todo mundo quer receber Todo mundo adora a Deus Aleluia Né Exalta ao Senhor Louva a Deus Canta bem forte Louvando ao Senhor Mas o duro É louvar a Deus É adorar a Deus Na hora Das provas Na hora Da dificuldade Na hora Da enfermidade Na hora Da É Da opressão Né Na hora Que a gente Está passando Pelo fogo Né Na hora Que a gente Não tem nem Vontade de abrir a boca Para falar nada Quanto mais Cantar e louvar Ao Senhor É nessa hora Que a gente Realmente Demonstra a Deus Que o nosso amor É verdadeiro por Ele Amém É difícil Mas não é impossível Porque é Deus Quem derrama esse dom Na gente É Deus Quem dá essa confiança Para a gente De que tudo vai estar bem Porque Ele está com a gente Amém Que nós servimos O Deus da vitória Então termina lá Dizendo assim No versículo 10 Em tudo isso Jó não pecou Com seus lábios Então para a desgraça E o desespero Do inimigo Jó Não pecou Com seus lábios Glória a Deus Aleluia Então Que bom Se todos nós Pudermos Passar pelas provas Sem pecar Com os nossos lábios E nós podemos E nós podemos Pedir a Deus Em oração Senhor Ajuda-me a não pecar Com os lábios Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a buscar Na Tua palavra Fortaleza A direção Que eu preciso Para vencer esse dia Amém O Senhor O Senhor A nossa luz A nossa salvação As palavras do Senhor É a nossa lamparina Para os nossos pés Para que a gente Não caia Não tropece Para que a gente ande Seguro no Senhor Porque é isso que ele quer Que a gente confie nele Independente da situação E que todas as coisas Passarão Mas a palavra dele Não passará Que Deus tem um propósito Para ti E para mim E que ele é Todo poderoso Assim como ele deu Ele pode tirar Mas Deus é pai Deus sabe Todas as coisas Ele nunca vai permitir Uma aprovação Simplesmente Para vê-lo sofrer Ou para vê-la sofrer Não Tem um propósito nisso Muitas vezes nós Não entendemos Na hora Qual é o propósito Mas Deus Nos ama Com amor eterno Nós devemos Confiar no Senhor E saber que O nome dele Será glorificado De uma forma Ou de outra Amém E graças a Deus Aqui Já não pecou Com os seus lábios Então vamos Seguir o exemplo De Jó Vamos confiar No Senhor Amém Por pior Mais difícil Que pareça Vamos Entregar nossas vidas Para Jesus E entender Que sem ele Nós não podemos Fazer nada Ele já pagou Tudo naquela Cruz do Calvário O sangue do Jesus Tem poder O sangue do nosso Senhor Jesus Tem poder Confiar sempre No Senhor Glória a Deus Aleluia A paz de Cristo Compartilhem Compartilhem Essa palavra Compartilhem A palavra De Deus Seja você Também Um servo Do Senhor Para que assim Mais pessoas Venham a conhecer O nosso Deus Que é maravilhoso E é vivo E é real Do Senhor